Que que é isso, seu Lupercio? Essa aguaceira aí é pra curar tua ressaca? Ué, vocês não tão sabendo? Deu no noticiário. A água dessa região tá completamente contaminada. Será que não foi você que caiu no Rio Guandu sem querer, não? O que vai ver foi isso, hein, Violeta. A gente tá tomando água de seu Lupercio com o que passou no corpo de seu Lupercio. Ai, que nojo. Melhor mesmo é tomar água engarrafada. Deus me livre de ingerir uma bactéria. Ah, Deus me livre a bactéria entrar dentro de você. Imagina, a bactéria morando dentro do seu Lupercio. Ai, que jovem, gente. Eu tô estocando água mineral que é pra durar o mês inteiro, ué. Olha só, como é que você é, hein, seu Lupercio? Apesar de tá assim, acabado, destruído, só na capa da gaita, com os dois pés na cova, ainda pensa nos outros. É muito bonito isso. Ai, meu Deus do meu dedo! Tira a mão da minha água. Vocês vão procurar a água de vocês. Essas aqui eram as últimas do mercado. Vão, pode pôr na cozinha. Celo Pércio? Um copo d'água em mil reais? A gente não nega nunca ninguém. De jeito nenhum. Eu não vou dar nada. Isso aqui é uma questão de sobrevivência. Mas pra que isso? O senhor tem imunidade. O senhor bebe água suja desde a pré-história? Se você botar água limpa na tua boca, ela fica suja imediatamente? É. Te vira aqui. Pega a água. Leva lá pra dentro. Não pega ele. Joleta, olha só. Um, dois, três. Eu tô com 32 centavos aqui. Vamos ter que fazer um ratatá pra comprar essa água. Juntando meus 32 centavos com o teu, dá quanto? Deixa eu ver. Juntando meu com o teu, dá 32. Você não tem dinheiro não, Ratazana? Não tenho. Então só tem um jeito. Vamos ter que roubar. Não dá pra roubar água de seu lupércio que ele enxerga. Ele vê com aquele olho dele. O olho dele é de peixe. É 360 graus. Os peixes dos mares são inspirados nos olhos dele, tá? O olho do seu lupércio é o olho de peixe AC. Antes de 15. Você sabia que os seres humanos têm 75% do corpo de água? Agora, se a gente espremer o seu lupércio num copinho d'água, não dá nem 200 ml. Não. O seu lupércio se espremia, sai um shotzinho de água dele. O seu lupércio é pele e osso shot. Então vamos roubar uma garrafa lá? Uma não. Já que é pra roubar uma, vamos roubar duas então. Ou então três. Que aí já garante logo. Ou quatro. Eu prefiro cinco porque eu não gosto de... É só ímpar que eu trabalho. Então vamos botar seis. Que aí é três pra mim e três pra você. Vamos embora. E aí, Isabela? E aí, meu queijo e pai? Que isso, Jonathan? Você tá suado desse jeito? Ah, tava... Tava transando com alguém? Quem? Não me chamou? Não, com ninguém não. Relaxa. Eu tava em Bangu procurando água. Só que o último galão com água limpa, seu lupércio foi e comprou. É mesmo? Não tem problema nenhum. Eu tenho um filtro. Você pode pegar a sua garrafa, botar minha água potável toda dentro. Toda? É. Então me vem um copo. Vou te dar agora. Um copo com água. Água? Claro. Vamos lá. Ah. Olha que água pra você, ó. Só pra você. Copo cheio e copo vazio. Peraí, mas essa água tá barrenta. Ai, verdade? Meu Deus, o que é isso? Caramba, tá muito barrenta. Olha só. Parece que cagaram nela, né? E agora? É, eu tenho um jeito. Ah. A gente vai pra minha casa, sabe por quê? Porque junta a sua sede com a minha sede e tem um jeito bem legal da gente ficar com água na boca. Mas é que... Nossa, mas é que não tem como mesmo, né? Que você tá com um cheiro de bueiro em você. O que tá acontecendo? Não, eu dou um jeito, minha filha. Não se preocupe, não. Eu vou pra casa, tomo um banho que minha caixa d'água tá cheia até a boca. Eu vou ficar cheirosinho. Nem precisa. Nem precisa voltar, não. Porque por mim tá desmarcado esse encontro pra mim. Não, não. Toma o banho. Não, fica dentro da caixa d'água e fica. Eu vou tomar o banho agora. Eu vou tomar um cheirosinho pra casa. Olha a água. Olha a água mineral. Eu quero uma água, eu preciso de uma água. Eu tô desesperada. Ah, olha, a gente tá fazendo água, bagatela de 300 reais a garrafa. Ah, não. Que isso, Rick. Tá muito cara. Então toma água da tua privada. Se você passar mal, a gente vai lá te visitar, né, Vanessa? Vai. Vai embora. Que isso? Vai embora. Vai, sai daqui. Não, não seja por isso. Então, não. Que isso? Vou pagar, com certeza. Ai, água, graças a Deus, senhora. O que foi? O que foi? Vai tomar um banho, pelo amor de Deus. Eu já tomei banho. Só que a água tava reta saiu mais suja do que quando eu entrei. Resolve ele, Violeta. Olha, você que tá ruim, que tá passando mal, que tá fedendo, que tá cafona... Como ela? Você tá muito cafona com essa roupa, hein? O quê? Tá cafona, tá cafona. Não tá, não. A gente vai fazer pra você mil reais. Mil reais de um galão? Paga a Rafa. E tu vai tomar banho da privada, garoto? Se passar mal, a gente visita ele depois, né, Violeta? É, sai daqui, sai. Não, gente, é que eu não tenho dinheiro, não. Não, então a gente pode fazer um negócio pra você. A gente pode fazer um carnê pra você, que a gente já pensou nisso, e alguns moradores que não têm... O dinheiro pra pagar. A gente fez um carnê, você vai pagando mesmo. A gente parcela pra você, parcela em 12 vezes, com juros. Calma, essa cara de pau. Eu só vou pegar isso porque eu tô precisando muito, viu? Bora. Nossa. Hum... Hum... Futuna! Hum... Olha a água! Olha a água! Rick! Violeta, a minha água sumiu. Meu Deus, o Sulupé solou direito. O professor não tá mais lúcido. É, o senhor tá senil. E isso acontece muito que a gente esquece quando a gente vai ficando bem velho, assim, muito, 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 muito velho igual o senhor. Esquece das coisas. Tem que ver se não esqueceu. Não, mas eu coloquei elas na minha cozinha lá, elas sumiram lá dentro. Mas aí você tem que ver também, porque às vezes a água evaporou, Sulupé. Mas tá um calor danado. Mas o plástico também evapora? O plástico evapora. Ele é feito de material, é biodegradável hoje em dia. Você não pensa que você, na sua ignorância, não sabe. É feito tudo de fécula de mandioca, não teve armazenamento próprio na sua casa, evaporou, que foi embora. Acabou. Pior, aqui no mercado não tem mais nenhuma. A gente tá vendendo água aqui. A gente vende aqui. Se o senhor quiser comprar, você fica muito à vontade. Fica à vontade. Vendendo? É. E essa água toda, veio da onde? Essa água aí veio da Ciberg, né? Vem lá, a Tartida. A gente vem trazendo ela, ela vai derretendo, a gente vai enchendo os copinhos, né Violeta? Demora. Vamos dar um pouquinho pra degustação dele? Vamos, vamos sim. Só um minutinho, se não pede. Pode segurar aqui sua tacinha. Eu vou abrir aqui, bebe devagar, pra degustar. Bonitinho pra sentir, pra saborear. Saboreia. Vem devagarinho. Olha que delícia. Que tal? Tô sentindo o gosto de nada. Justamente, é uma água de qualidade. Insípida, inodora, incolor. É assim igual você. Quer levar 500 reais? Não sei não. Tá muito cara essa água. Mas isso aí não é só água beber assim também, aí vocês são valores, né? É, são valores. Isso é uma experiência, na verdade. Isso é um status, né? Isso é um status. Diga-me que água bebes, que te direi quem tu és. Água é essencial pra vida. É. Vou querer o estoque todo. Senta aqui então na nossa tesouraria, vem. Olha só, a gente vai precisar de 100 pra garrafa. 100 pra garrafa. 100 pra... pra tampa. Pra tampa. Tampa? Tampa, tampa. Eu, hein? Questionou nessa hora? 100 pro plástico. Acho que... É, a 14O, né? Então é 100 pro H, 100 pro O. 100 pro 2 e 100 pro O, né? Não, é 100 pro H, são 2 O. Então é 100 pro O. 2 O. 100, daria 200. Mais o H. Mais o H, e o O. E mais... Então não dá tudo logo. E o rótulo. E o rótulo, tá? Tem o rótulo também. É aquele rótulo. Bom, eu vou dar tudo. Eu quero que vocês me arranjem água, porque minha garganta tá... Seca. Nossa, sua garganta não. A cara também, né? Mas pode achar que a gente vai atender o senhor direitinho. Pode ir. Fica à vontade, tá? Se lupé... Pode ir. Violeta, eu vou ficando numa euforia. Violeta, tem que dar golinho, hein? Não pode ficar bebendo direto, não. Porque a gente tem que ter essa água até a água boa voltar. Você faz o que você quiser com a sua metade. Eu vou tomar a minha metade agora, que a metade é minha, a metade é sua. Metade. Que isso? Violeta, você tá tomando a minha... Caiu... Olha! Caiu o gole, tá vendo? Poxa, você tomou a minha parte. Ridícula. É muito ridícula mesmo. Agora isso aqui vai ficar comigo. Não quero nem saber. Agora o resto é meu. Pronto. Me dá pra achar aí! Seis, você tem que ir com você no meio da água. Ai. Ai... Igual o esmigo. Ai... Me dá um golinho d'água. Tô... Eu tô cuspindo pó, meu grande amigo. Sai fora! Ridícula! Deixa de ser ridícula que já tomou água. Que dica! Já tomou água que eu tinha que tomar. Tem a última gota, mãe. de Agolimpa da cidade, querido. Justamente por isso. Justamente por isso. Você vai ter que viajar pra outro estado pra conseguir água. Rick, pelo amor de Deus, derruba mais uma água, por favor. Pode dividir um, bota um caminho aí de 40 anos que eu pago... Nossa senhora, menina, você é que eu morrinha desde a hora que chegou aqui no programa. Só tinha uma água, eu tomava banho, eu bebi, eu bebi. O problema é seu. Rick, dá uma água, tô seca, cara. Dá uma água. Sai fora, vai lá pra sua oficina, bota o querosene na boca, pra você ser de fósforo que explode na Mulher Milo. Rick, Rick. Boa atriz, né? Eu comprei um fio de barra pra ver se um barra não lava o outro, mas quando a Beatonel saiu, o Fábio o quê? Foi um tijolo. Ia ter caído na tua cabeça o tijolo. Rick, Rick, pelo amor de Deus. A água que você me vendeu me deu diarreia. Faz uma cronoscoba! Água! 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 Eu quero água! Pera! Gente, o que que é? Walking Walking Dead agora? Eu tenho uma proposta pra fazer. Calma, gente. Se você der toda a água que você tem, eu te dou um aluguel vitalício. Gente! Gente! Acabei de encontrar um poço. Cavei lá na porta da minha casa. É água potável. Quem quiser vem comigo, gente! Grêmio! Grêmio! Gente! Pera aí! Eu não peço! Pra onde você tá indo? Tamo no meio do meu negociação. Olha só. Faz o seguinte. Me dá o aluguel vitalício que eu te dou essa água aqui. Eu deixo, então. Vai embora, Jacaré. Eu vou pro poço da Suzy. Que poço da Suzy? Você tem certeza que a água dela vai tá boa? Olha pra fuça dela e vê se ela tem condições de achar uma água boa. Limpa! De verde! Pera aí, seu Lupercio. Uma água. Então um aluguel só pelo menos libera. Ele é muito ruim de jogo. Eu vou também lá. Eu vou também. Pera aí, seu Lupercio.